O desafio é uma constante em nossas vidas. Nos impulsiona a melhorar a cada dia, a criar novos conceitos, quebrar paradigmas, ousar e apresentar resultados. A Ouro Safra acredita que uma empresa preocupada com o equilíbrio de mercado apresenta todo o seu know-how em mercado futuro e torna algo complicado em algo simples. Operar no mercado futuro não é uma tarefa simples. Conviver com corretoras, logística, quantidades mínimas altas, custo de operação, custo de home broker, taxas de liquidação, taxas de registro, emolumentos e ainda ter de fazer margeamento, que significa deixar em média 10% do valor do contrato parado o ano todo, pode não ser algo tão atrativo. Por isso, a Ouro Safra coloca inteiramente à sua disposição uma mesa de negócios em mercado futuro de commodities, tornando tudo muito fácil e rápido, sem corretoras, sem taxas, sem margeamentos e sem complicações. A Ouro Safra faz tudo para você. A Ouro Safra investe em margeamento para produtores rurais e opera em todo o território nacional, junto a BMF, Chicago e Trades Parceiras. A Ouro Safra promove a estabilidade no mercado de commodities, garante mais de 200 milhões de reais por ano, promove solidez ao agronegócio, tornando-o rentável e, dessa forma, reduzindo os riscos de nossos clientes e parceiros. A Ouro Safra, através de sua coligada OS Veículos e Transportes, coloca à disposição do mercado sua frota com mais de 100 veículos leves e 190 veículos pesados, sendo eles caminhões, reboques e caçambas, além de parcerias com transportadoras, que somados garantem toda a logística de transporte. A Ouro Safra permite que você, produtor, feche qualquer quantidade no mercado futuro, sem submeter nossos clientes a quantias mínimas exigidas pelas trades e corretoras. Parcerias sólidas com Bung, Nubble, ADM, Glincor, BMF e Chicago, fazem da Ouro Safra a melhor e mais segura empresa para realizar negócios em mercado futuro e troca. Através de nossa mesa de operação, nossos clientes contam com informações atualizadas e tendências de mercado. Nossos consultores estão prontos para lhe proporcionar os melhores preços e as melhores condições. A partir de 2013, a Ouro Safra passa a oferecer, por meio da coligada Ouro Tec, toda a assistência técnica e monitoramento de sua safra. A Ouro Safra disponibiliza nossos pacotes de troca através de CPR, no qual o produtor adquire insumos agrícolas em condições especiais e vai efetivar o pagamento somente com grãos após a colheita. Por isso, antes de plantar, ou antes de comprar, ou na hora da compra, o produtor pode garantir o preço de sua safra seguinte através de nossas CPRs. Tudo isso sem risco de oscilação de preços, com facilidade, rapidez e segurança. A Ouro Safra foi a primeira empresa a lançar operações de mercado futuro sem custos para produtores rurais no estado de São Paulo. Solidez e credibilidade fazem parte da nossa maior conquista. Qualquer outra empresa levaria muito tempo para lhe apresentar alternativas em operações de mercado futuro. Nós simplificamos e em poucos minutos pudemos comprovar uma verdade. A Ouro Safra tem o futuro de presente para você, produtor rural. Venha operar com a Ouro Safra. Em mercado futuro e trocas, nós somos a sua melhor opção. Ouro Safra. A sua safra, você faz aqui.